E foi confirmado, então, o novo pagamento para os aposentados, para os pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. Uma notícia envolvendo os beneficiários acaba de sair, onde a Justiça Brasileira decidiu a favor dos pagamentos liberados para os beneficiários. Presta muita atenção, que essa será a informação que nós iremos acompanhar, junto com o pagamento do 13º salário completo, com datas, quando que vai ser liberado, todas as informações do 13º salário que você é aposentado precisa saber sobre esta antecipação, sobre a liberação do pagamento do 13º salário dos aposentados. Olá, meus amigos e amigas aposentados e pensionistas, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui para o nosso canal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, é claro, para mais um boletim informativo, trazendo para você que acompanha aqui todos os dias a gente, o nosso canal, as últimas atualizações e as principais informações sobre o seu pagamento previdenciário. A Justiça Federal, em conjunto com o governo, anunciou o pagamento confirmado. Muitos beneficiários do INSS também vão ter direito de receber esse pagamento, principalmente você, beneficiário, que trabalhou até 1988 de carteira assinada. Essa data é muito importante, tá? Se você trabalhou até 1988 ou antes dessa data de carteira assinada, tem que prestar muita atenção porque o novo pagamento, uma bolada, vai ser liberada agora pelo governo federal. E é claro, a notícia é que todos os aposentados estavam aguardando finalmente acaba disso aí. Vem para a minha tela aqui. Não perca calendário completo do 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social para 2024. Veja quem tem direito e saiba como receber. Então, para a surpresa de muitos, o pagamento do 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social já teve o anúncio, seu anúncio aí sobre pagamento antecipado ou não em 2024 na conta dos beneficiários. Então, são informações de extrema importância. Já aproveita aqui o início do nosso vídeo para compartilhar esse vídeo. Manda esse vídeo para o máximo de pessoas que você conhece. E é claro, se você não se inscrever aqui no nosso canal, você não vai receber informações do INSS atualizadas todos os dias. Então, se você é um beneficiário que gosta de se manter bem informado e gosta de receber informações de última hora, se inscreva agora mesmo de graça aqui no nosso canal, tá? Pessoal, olha só. Novo pagamento para quem trabalhou antes de 1988. Nós tivemos decisão da Justiça Federal. Se você é aposentado ou servidor público que começou a trabalhar antes de 1988, esta é uma notícia que pode mudar a sua vida financeira. Por quê? Porque a Justiça decidiu agora que é possível recuperar uma quantia significativa do seu dinheiro referente ao PASEP, tá? Então, essa decisão abre portas, muitas portas para milhões e milhões de brasileiros, tá? Calma lá que nós já vamos falar sobre o 13º salário. Eu só preciso explicar um pouco, um pouco melhor, né? Sobre como vai funcionar esse pagamento. Então, o PASEP, é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, foi criado para permitir que os servidores públicos participassem das receitas do governo. Até 1988, o Banco do Brasil gerenciava esses valores, né? Distribuindo-os em contas individuais para cada servidor identificadas pelo número do PASEP. Inicialmente, o saque desses valores era possível apenas em situações específicas, como casamento, aposentadoria ou invalidez. Mas, enfim, eu sei que esse assunto aqui, ele não interessa a todos os beneficiários, né? Por isso que nós já vamos passar para o pagamento do 13º salário. Eu só quero trazer aqui porque nós temos, sim, muitos servidores aposentados que acompanham o nosso canal. Então, quem tem direito a essa devolução agora dos valores do PASEP são todos os servidores públicos que começaram a trabalhar antes de 1988 podem solicitar a revisão do PASEP. Isso inclui servidores federais, estaduais ou municipais, militares das Forças Armadas, policiais, bombeiros, empregados públicos e pensionistas de servidores ou militares falecidos, tá? O segundo requisito é ter ingressado no serviço público antes da promulgação da Constituição Federal, no dia 4 de outubro de 1988. E como eu falei para você, essa oportunidade se estende também aos aposentados e pensionistas desde que atendam aos requisitos que foram mencionados e que eu trouxe aqui. Então, para fazer a solicitação da revisão do PASEP, você precisa reunir toda a documentação. Então, o primeiro passo é obter o extrato da conta do PASEP que pode ser solicitado em uma agência do Banco do Brasil. E dessa forma, existem dois tipos de extratos. O extrato comum, que mostra a movimentação a partir de 1999 e as microfilmagens, que remontam ao período anterior a essa data de 1999. Mas o que acontece, né? Se o Banco do Brasil se recusar a fornecer essa documentação para você, ainda é possível entrar como ação judicial para garantir o acesso aos registros. É importante estar ciente dos prazos, tá? A prescrição para entrar com a ação de revisão do PASEP é de até 10 anos após ter ciência dos desfalques desse dinheiro. Então, nós temos com certeza muitas pessoas aí que vão poder receber. E eu resolvi trazer essa informação porque ela saiu justamente aqui no início do mês de março e é muito importante porque muitas pessoas vão receber. Minha gente, nós vamos começar falando sobre o pagamento do 13º salário, mas eu quero trazer uma novidade para você agora, que você que é inscrito aqui do nosso canal. Que novidade é essa, tá? Todos os nossos programas agora, talvez nem todos, mas a grande maioria, nós vamos trazer um novo programa para que você possa acompanhar. O programa Dica Boa. Qual que vai ser esse programa, então? E por que ele é importante também para você aposentado, para você pensionista? É o programa, então, onde eu vou pegar os melhores produtos relacionados a aposentados e pensionistas com os melhores preços nos sites mais confiáveis para que você possa comprar. Então, por exemplo, o primeiro produto que nós vamos falar aqui, pessoal, é sobre o aspirador de pó robô da marca Agrato, tá? Eu vou trazer para você, está aqui a foto, você já está vendo na tela junto comigo, tá? Qual que é a função desse aspirador? Olha só, ele é 3 em 1, como você pode ver aqui. Eu vou até aumentar a tela para que você possa ver. Ele aspira, varre e limpa, tudo ao mesmo tempo. Um produto aí muito bom, tá? Ah, Thiago, esse produto é muito caro. Pessoal, não, eu pesquisei os preços aqui e estou trazendo justamente porque esse aqui é barato, tá? R$189,00 na Amazon. Mas como é que você faz para comprar esse produto, então? O link está aqui na descrição, tá? É só você acessar o link na descrição. Esse produto está com desconto até mesmo, tá? Está com desconto e você pode parcelar em 3 vezes sem juros. É claro, você tem também a opção da devolução dentro do prazo de 7 dias, caso você não gostar do produto. Mas olha só, pessoal, que interessante. Eu quero trazer para você aqui como é que funciona esse robô. Vamos ver então. Tempo de carga 3 horas. E a bateria dele dura 90 minutos, pessoal. Uma hora e meia ligado. E olha só que interessante, porque ele vai limpando a casa sozinho, né? Vou baixar aqui um pouco o volume da música. Ele vai limpando a casa sozinho. Por exemplo, aqui ele bateu ali no móvel e ele já faz outro caminho. Ele já vai limpando então outro lugar. Olha só, não arranha os móveis, ou seja, ele também não deixa marcas. E ele é bem pequeno, tá? 7 centímetros de altura, tá? Muito importante. Olha só, ele passa pano também enquanto ele aspira. Olha só a diferença antes e depois, né? Então você não vai mais precisar fazer limpeza e basicamente varrer a sua casa. Ele tem um filtro, um reservatório lavável que é bem fácil de limpar, tá? Mas enfim, pessoal. É só você acessar o link na descrição, tá? Tá aqui o primeiro link na descrição pra fazer a compra desse produto. Um produto muito top. Eu vou começar a trazer esse programa de Cabo aqui pra você, aposentado, pra você pensionista. Produtos que são práticos, né? Que são fáceis de usar e que vão ajudar você aí no seu dia a dia, tá? Pra comprar, como eu falei, é bem simples. O link tá aqui na descrição. Clica lá e faça a sua compra também, tá? Pessoal, agora sim, vamos ao pagamento do 13º salário. Porque nós temos uma informação importantíssima que eu já trouxe pra você aqui. Calendário completo do 13º salário para 2024. Veja quem tem direito e saiba como receber esse pagamento então. O 13º, com certeza, é um dos pagamentos mais aguardados pelos aposentados do INSS. Para muitos beneficiários, esse valor representa uma importante renda extra para o pagamento de despesas como impostos ou até mesmo, né, pra quitação de dívidas, parcelas, empréstimos, seja lá o que for. A primeira parcela do 13º salário vem sendo aguardada com grandes expectativas para o primeiro semestre de 2024, tá? Mas o que que acontece e que eu quero trazer aqui pra você? Infelizmente, nós tivemos a omissão do governo até o momento em relação à antecipação... Até o momento não. Até semana passada, nós tínhamos a omissão do governo federal em relação à antecipação do 13º salário. E agora, ambas parcelas do 13º tem nova data para depósito, porque foi liberado então o suposto calendário de que o pagamento do 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social voltaria a ser pago somente no segundo semestre desse ano de 2024. Ou seja, essa data que estava sendo divulgada aos aposentados e aos pensionistas se referia a pagamento do 13º começando no mês de agosto e iria até o mês de novembro, tá? O que que eu quero trazer aqui pra você, pessoal? Não é pra você sair confiando em qualquer site, em qualquer canal aí que você encontra por aqui na internet. Por quê? Porque muitas vezes você acaba sendo passado para trás e sendo enganado, tá? Eu não tô dizendo aqui que o pagamento do 13º salário vai ou não ser antecipado, tá? O governo federal ainda não havia se manifestado, mas nós tivemos o pronunciamento do ministro da Previdência, Carlos Lupe, ele teve uma reunião com o deputado federal, Ricardo Silva, e eu trago essa informação aqui pra você em primeiríssima mão. Por quê? Porque o deputado federal, Ricardo Silva, então, fez essa reunião com o ministro da Previdência, Carlos Lupe, pedindo pela antecipação do pagamento do 13º salário, e o ministro falou que sim, vão acatar aí essa ideia do deputado Ricardo Silva, e que a equipe que está por trás aí dos pagamentos previdenciários, da Previdência Social em geral, vai analisar o pagamento à antecipação do 13º para maio de 2024. Então, nós temos possibilidade de pagamento do 13º em agosto, como também agora com esse pronunciamento do ministro, nós temos uma expectativa de que o pagamento saia já no mês de maio, tá? Nós temos, claro, que agradecer o deputado federal, Ricardo Silva, que entrou em contato com o ministro, conseguiu marcar essa reunião aí, conseguiu levar uma pauta de suma importância aos aposentados e pensionistas, que é a antecipação do pagamento do 13º salário, e com certeza, se o ministro da Previdência aprovar essa medida, milhões de aposentados, milhões de pensionistas vão mudar aí a sua opinião em relação ao ministro, em relação ao governo, né? O pessoal está querendo mesmo a antecipação do 13º. Então, será uma boa nova, maravilhosa aos aposentados. Até mesmo o próprio ministro aí falou que é para a gente esperar por notícias positivas. O que ele deu a entender com isso, pessoal? Eu acredito, né, que ele deu a entender que é para a gente esperar que sim o 13º salário virá antecipado. E o que você precisa fazer agora, então? É claro, é compartilhar esse vídeo para que o seu amigo, para que o seu familiar aí, que também recebe aposentadoria ou pensão do Instituto Nacional de Seguro Social, possa entender como é que está funcionando o 13º, quais são as últimas atualizações. Eu sempre trago aqui essas informações para você beneficiar. Também saiu uma notícia do 14º salário do INSS. Para você acessar esse vídeo, é só clicar aqui, está aparecendo para você na tela, você vai entender o que aconteceu com o 14º. Tchau, tchau!